Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês o jogo chamado Crosswords Escape, galera, sim. Esse jogo aqui, galera, é um jogo de sobrevivência que está sendo feito ainda e está em alfa, mais um jogo desse tipo que eu trouxe aí pra vocês no canal. Só que esses dias eu trouxe um jogo que estava um pouco mais cru, poderíamos dizer assim. Esse jogo aqui já tá um pouco mais completo, ele já tem aqui um sistema de crafting, aqui no letra E a gente vai encontrar algumas coisas pra craftar, mais ou menos parecido com o Ark. Essas estátuas meio zoadas, sem cabeça, é um save, galera. No caso, se eu morrer, eu posso voltar a vida duas vezes. É tipo o Don't Serve, né? Aquela estátua que você cria pra poder voltar a vida. Bom, galera, aqui no início a gente pode cortar algumas árvores, deixa eu mostrar pra vocês a animação de cortar árvores. E galera, eu queria notificar pra vocês que esse jogo está em alfa, né? Então ele ainda está sendo construção, ele só tem single player e tá custando por 28 reais por aí no Steam. Ele lançou dia 12 no mês passado, se você quiser conhecê-lo, será o primeiro link da descrição. Galera, esse jogo aqui basicamente você tem que sobreviver a inverno extremo, a calor extremo. O jogo ele tá muito em alfa ainda e eu estou esperando o multiplayer dele. Ele tem já a opção no lobby de multiplayer, mas quando você clica ele diz que está sendo em construção. Então, quando ele tiver essa construção completa e a gente vai em multiplayer, provavelmente vocês vão voltar a ver esse jogo aqui no canal em multiplayer, em co-op, com algum amigo meu ou algum dos meus parceiros de canal. Ele tem a mesma interação, né? Como vocês viram aí, ele corta árvore, árvore cai e ele dá aquelas bugadas igual no ar que depois de um tempo some. Bom, eu ainda não sei se dá pra mineral, coisa do tipo. No início a gente começa com uma faca e a gente pode pegar algumas berries, que são frutos pra gente comer. Aqui no canto esquerdo a gente vai encontrar nossa estamina, nossa vida, nossa fome e sede e temperatura, que é uma das coisas mais importantes. Por ali a gente já vai encontrar algumas casas, mas todas as casas tem monstros, monstros bimbos, bizarros e bugados, né? No início do jogo aqui, ele ainda tá em, como eu já disse, gosto de repetir diversas vezes, ele está em acesso antecipado, early access, alfa. Então ele é um jogo que ainda está com bugs, coisa do tipo. Aqui nessa primeira casa a gente vai encontrar uma aranha, né? E ali tem uma tipo uma minhoca, sei lá o que que é, mas é muito bizarro. Eu vou tentar matar essa aranha inicial aqui e vamos ver, ela tá ali dentro, a gente vai abrir essa casa pra tentar pegar os itens e aí a gente vai ter que lutar com essa aranha, né? Então vamos lá, vamos tentar matar essa aranha, deixa eu ver se eu já tô com a faquinha, né? É bem ruim de mirar essa parada aqui, mas vamos lá tentar matar essa aranha. Vem aranha, vem. Olha lá, ela desceu, desceu, ó o bicho vindo. Tá, a gente vai ter que levar dano dela e, por si, acabar dando muito dano nela também. Deixa eu ver se eu morre. Tá, ela já tá correndo. Quando o bicho corre nesse jogo, galera, é porque ele tá sem vida, né? Vamos ver se eu consigo alcançar ela pra matar. Morre, bicho. E o pior é que ela me envenenou, né? O problema de matar esses bichos no início, como essa aranha aqui, é que ela dá um poison e ela também me corta. Aí eu fico levando dano. Caramba! 2x0 pra aranha, galera. Ah, meu Deus, sério? Eu não vou conseguir matar isso aqui? É só uma aranha, Chip. Holy moly, galera. Não acredito que eu não mato isso aqui. O jibre da aranha louca. Tá, eu vou ficar aqui descansando. Vamos ver se eu recupero. Deixa eu ver aqui como é que eu tô aqui na minha vida. Como é que eu estou? Status. Intoxicação. 5 minutos de intoxicação. Tá, eu vou ficar perdendo vida durante algum tempo. Eu não consigo matar esse bicho. Ah, não. Tô bolado, galera. Tá. Matei. Ah, meu Deus do céu. Quanto tempo. Tá, a gente pegou uma... Isso. Tá, a gente pegou perna, parada toda. Ok. Eu ainda tô intoxicado? Quanto tempo mais eu vou ficar intoxicado? Deixa eu ver aqui status. 3 minutos. Tá, então eu não vou morrer de intoxicação. Olha que beleza. Bom, vamos entrar nessa primeira casa pra gente ver o que temos aqui. Uma casa muito bem feita. Vamos olhar aqui. Abrir a caixa. Achamos algum antídoto. E clothes. Então, eu posso usar esse antídoto? Consumível. Ok. Então, 4. Por que que eu não posso usar? Usei o antídoto? Fala pra mim. Eu estou bem. Ok. Então, pra gente fazer uma primeira tocha, a gente vai precisar de bark. Que é o que? Bark, ok. E tochas. Durabilidade 100. Eu preciso de 10 barks e quantos? 2 branches. Então, tá. Eu craftei aqui uma primeira tocha, né? Deixa eu ver aqui. Colocar ela na minha mão. Colocar aqui, ó. Na opção 5. Ok. Eu já tenho a primeira tocha aqui. Eu não sei onde que ela está. Aí, ela fica aqui no canto. Será que eu consigo colocar ela na parede? Não consigo. Bom, pelo menos ela já vai me dar uma noção de luz, né? Eu não sei se à noite os bichos saem, mas eu sei que aqui dentro, galera, olha ali, ó. Tem uma minhoca muito louca. E lá em cima tem uma aranha, né? Mas eu vou deixar isso aí quieto. Vamos andar aqui com o nosso cajado de mestre dos magos. E vamos ver o que mais que eu posso craftar aqui pra gente tentar se dar bem. Flecha de fogo. Posso fazer um machado. Três, quatro, duas cordas. Como é que eu vou fazer cordas, galera? Garden, clothing. Puts, cara. Agora eu tô ferrado, hein? Building. Ah, ok. Plank, hope, mano. Eu não sei onde que eu vou fazer isso, mas, né? Vambora, vambora. Eu nem sei que horas são. Eu também não explorei muito o mapa. Então, vamos dar um rolê. Vamos ver se a gente conhece um pouquinho mais esse mapa pra ver se a gente encontra alguma coisa legal aqui, né? O ruim é que, tipo, eu tô ficando com fome. Na real, não é bem isso. Ah, essa frutinha dá pra dar um sustento aí, um pouquinho. Olô, olha essa montanhazinha, galera. Olha lá, ó. Lá tem um pico de montanha gelado. E eu li nas informações do jogo, galera, que quando ficar muito quente, você tem que ir pra uma montanha gelada. Senão, você pode morrer de insolação. Vai ficando tão quente, tão quente, que o seu personagem não aguenta mais. Eu não sei porque que tá dando essa sensação de... Como se fosse neblina, né? Ou por que que tá acontecendo isso. Mas vamos aqui, ó. E eu também não sei como é que recupera a vida. Já a sede, eu acredito que se entrar na água, deve recuperar a sua vida, a sua sede, né? Eu não sei, sinceramente. Eu sei que aquelas... Meu Deus! Caraca, eu nunca tinha visto isso! Eita, satã! Sai de mim! Caraca, eu não sabia que tinha goblins nesse jogo. Ok. Tá, eu tô pegando fogo ou alguma parada assim? Eu estou bem. Você não tá bem, não, cara. Você tá quase morto. Tá, vamos ver se eu consigo pegar essa aqui. Eu acho que eu vou ficar lá na cidade, hein, galera. Passar a primeira noite lá. E, mano, assim, quando esse jogo lançar realmente, que ele tiver um multiplayer principalmente, eu vou trazer umas gameplays pra vocês, galera. Eu acho que vai ser muito da hora esse jogo em multiplayer. Tá, eu não consigo pegar isso aqui. Tá ficando a noite. Deixa eu ver se eu consigo cortar mais uma árvore. Meu Deus, quem que tá me... O que que é isso? O satã tá vindo atrás de mim, velho. Nossa, eu não esperava que o satãzinho fosse vir atrás de mim. Que droga. É, eu acho que eu vou morrer, cara. Na verdade, eu posso tentar me esconder dentro da minha casa lá. Da minha casa não, mas dentro daquela casinha que eu arrumei lá, né, galera. Ficar por lá. Então, vambora, vambora. Será que se eu passar na água, recupera a minha sede? Não recupera. Cadê o satãzinho? Eu acho que ele não tá vindo mais, né. Bom, eu espero, né. Olha, eu tô meio perdido mesmo. Aqui é uma fonte de água. Onde é a cidade? Tá pra cá, né. Ah, é ali. É ali. Sei lá, eu me perdi do capiroto, mas vambora. Espero que também não spawne bichos à noite. Se spawnar, eu já era. Tá, aqui diz que eu preciso de água. Como é que eu vou conseguir água? É um mistério, velho, da natureza. Então, vambora. Aqui, né. Eu espero que seja. É ali, ó. Minha cola lá. Aqui mesmo, galera. Aqui mesmo. Será que a gente consegue tomar água na cachoeira, se eu entrar embaixo da cachoeira? Bom, é um ótimo detalhe. Então, vamos lá na cachoeira pra ver se a gente consegue tomar água. Bom, eu acho que é essa aqui. É essa casa aí mesmo que eu abri. Vamos ver se eu consigo tomar água aqui. Se eu tomar água aqui, já tá bom. Pelo menos eu recupero minha sede. Provavelmente, eu sei que o jogo fala que as chuvas recuperam a sede. Então, provavelmente, isso aqui é pra recuperar, né. Não. Ali, ó. Ali tem um buraco, galera. Que é o buraco do bug. Se entrar ali, você morre. Todo um barulho de mosquito. Tá, eu vou meio que meter no pé aqui. Espero que o satanzinho não tenha vindo atrás de mim, né. Essa porta aqui tem 10.000 HP. Então, vamos ficar aqui dentro de casa. Dá pra dormir? Não dá pra dormir. Dá pra mim tomar água? Também não sei como é que eu vou tomar água. Vamos ver aqui se a gente tem alguma opção que eu consiga. Ah, olha só. Water, Skin, Letter e Hope. Mas como é que eu vou fazer isso? Medicina, Miscellaneous, Beauty, Clothing. Tá, basicamente eu tenho que arrumar uma forma de conseguir pegar água. Agora, como é que eu vou conseguir isso aqui de início? Eu não sei. Você não tem materiais. Ok. Esse aqui a gente pode... Na verdade, dá pra gente construir coisas pra depois fazer uma base. Tô com zero de água. Eu acho que eu vou morrer desidratado. Olha lá, minha vida baixando. Faleci, galera. Voltar à vida. Nossa, voltar à vida à noite. Ok. Ganhei uma conquista no Steam, que eu também não sei qual é. Eu sei que o jogo é bem hardcore e eu ainda não joguei muito. Então, eu não sei muito bem como é que a gente faz. Ó, quando a gente spawna, galera, a gente spawna quebrando a estátua, certo? Por que a gente spawna quebrando a estátua? Porque a estátua é uma forma de vida, né. Então, tá. Eu sei que a nossa casa é pra lá. Eu tô com 50% da vida. O jogo não spawna você com 100%. Pode ser que eu encontre o satã aqui no meio dessa mata. Tá, eu peguei uma frutinha. Olha, tem vagalume, galera. Peraí, por que que tem uma... Um símbolo de morte aqui? É uma lápide? Aqui, quem morreu. Sei lá, né. Vamos ver se dá pra entrar no rio. Se dá pra entrar no rio e recuperar água. Beleza, já descobri como a gente recuperar a nossa sede. Vamos ver se é realmente isso. Vamos ver. Tem tubarão aqui, tá? Ô, louco, galera. Só que não vem recuperar a nossa sede, não. O que que é isso? O que que é isso? Mano, o que que é isso, velho? Sei lá, não quero descobrir, não. Deixa esse bicho aí. Bom, galera. Seguinte. Esse vídeo aqui é mais pra vocês conhecerem mais um jogo que está em processo de construção. Ah, eu acho que era uma moita aquilo, né. Pelo menos eu espero que seja. Cater, o que que é isso? Ah, eu acho que é pedra. Esse aqui é pedra, ó. Ok. Bom, eu acho que esse jogo aqui, ele vai ser um jogo bem bacana de survival, né. Principalmente se for em multiplayer, que vai acabar sendo mais divertido pra ser jogado. Eu ainda não entendi exatamente como é que a gente... Ah, ali, ó. É um tipo de pedra, mano. Ó, é esse tipo de pedra aqui que estava lá, ó. Pedra bizarra. Dá pra minerar isso? Uou, que legal. Só que eu acho que eu não tô minerando porque eu devo ter construído uma picareta ou até mesmo um machado. Temos aqui a... O que que é o nome disso? Esqueci. Ué, não tá... É, meu inventário bugou. Não sei por qual motivo, né. Ele tá em alfa, então. Assim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Conheça o jogo no primeiro link da descrição. Eu acredito que quando ele estiver em multiplayer vai dar pra fazer umas jogatinas bem maneiras em co-op. E, claro, né, eles tirarem um pouco desses bugs. O que é bem comum. Os monstros já estão funcionando. A maior parte das coisas estão funcionando. Eu acho que quando você morre ele deve dar esse bug. Então é só dar reload, né. Esse bugzinho no inventário. Mas é uma coisa bem tranquila pra ser recuperada, né. Sobrevivência muito bacana. Vocês viram ali que tem até interação com doenças e coisas do tipo que parece ser bem interessante. Não esquece de deixar o seu like aí no canal. Não é inscrito no canal. Se inscreve. Assine o sininho aí que ele vai utilizar sempre que tiver vídeo novo. Se vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. E eu fui, galera. E eu fui, galera.